ver na implementação, na veia, como se escreve e implementa. A gente escreve, enfim, numa aula de hoje, a gente construiu uma API, construímos um cliente aqui, que os dois se conversaram, e bem legal, né, desse ponto de vista. Só que o que eu tinha previsto para essa aula de hoje era, de fato, a gente entrar na parte de escalabilidade. É como fazer, por exemplo, porque está tudo rodando no local aqui, né? E aí, beleza, como é que a gente faz, de fato, para subir essas nossas soluções e disponibilizar no ar e, de fato, a gente poder construir alguma coisa, sei lá, eu tenho um projeto, professor, que eu tenho até um projeto para ganhar uma granazinha e por aí vai. Então, eu tinha planejado um esquema desse, inclusive, para a entrega final do projeto, né? Se vocês repararem, já chegamos ao fim do nosso curso. Hoje seria a última aula teórica, hoje é a última aula teórica, né? E prática também. Então, hoje estamos no nosso encontro 16. E já vimos muita coisa, né? Para quem acompanha o curso aqui desde o início, então, alguns dos alunos, não vou citar nomes, porque provavelmente eu vou me passar algum, mas, com certeza, vocês que estão aqui na aula de hoje, enfim, primeiro, que estamos de parabéns, de fato, por estarem até aqui. Eu não tenho dúvida que foi enriquecedor para todos estar nesse curso. Vocês vivenciaram. Durante a minha estadia na graduação, eu não tive interação com nenhum curso parecido com esse curso de programação web que eu dei, que teve, de fato, prática e teórica, tudo unido e trazendo tecnologias emergentes que estão, de fato, no mercado. A gente está utilizando isso. Lá na Credfit, a gente utiliza boa parte disso aqui, a gente utiliza algumas outras coisas, sim, mas esse conceito aqui é extremamente importante. Com esse curso, eu não tenho dúvida, para quem está seguindo, está bem gabaritado para começar os primeiros passos na programação para a web. Programação para a web é um caminho bem extenso, tem muita coisa, é um universo absurdamente grande. mas eu tenho certeza que esse começo aqui por esse curso, vocês, enfim, tiveram um bom caminho aí para seguir. Tá, dito isso, o que é que eu quero falar aqui? Vocês precisam fazer a Oficial 2. Tá bom? E o que eu tinha planejado, de fato, não dá para cobrar para vocês, porque vocês não vão implementar escalabilidade que foi o projeto de vocês. infelizmente não deu e não deu, eu quero que fique claro para vocês que foi pelo andamento da turma, tá? E assim, eu não estou dando sermão de vocês que foram mais lentos, mas não tem nada disso, tá bom? Isso acontece mesmo, cada turma, enfim, tem um ritmo, isso é normal, tá? Mas o importante já foi, obviamente, dito aqui, escalabilidade é um plus, tá? Como disponibilizar isso aqui, enfim, é um plus em relação a isso. mas eu preciso testar vocês, eu preciso que vocês, de fato, sejam testados aqui nessa disciplina de alguma forma. E estou aberto a sugestão, o que é que vocês acham aí? O que é que vocês acham que seria um projeto bacana para vocês me entregarem aí como Oficial 2? Quero sugestões. Desafiadora, não venha, vamos fazer coisa legal, cara. Vamos lá. Não sei, porque todos os projetos foram muito parecidos, né, criações de telas e tinha que ter, tinha que ser a ver com aquela nossa ideia inicial lá no primeiro dia de aula e sei lá, alguma coisa que pudesse complementar todos esses projetos que a gente já fez, seria uma boa ideia. Meio que uma versão final do projeto, entendeu? Tipo isso. Sim, sim. Ó, eu acho que seria bacana vocês implementarem alguma evolução disso aqui que foi feito na aula, né? Vamos pensar aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Então, fazer uma aplicação, fazer um app de compras de loja virtual. Vamos lá. Loja virtual. Um app de loja virtual. Beleza. Gostei dessa ideia. Fazer um app de loja virtual. Opa. Virtual. Nesse app, o que é que tem que acontecer? Construir o app com React TypeScript. Obviamente, vocês não vão fugir disso. e aqui é que tá, velho. Eu não quero uma tela. Porra, vocês vão ter que... Caramba. Ó, vai ter que... Vamos lá. Eu quero construir um app com uma tela com a lista de produtos. Tá? A lista de produtos. Vamos lá. Onde você... E aí, vocês devem selecionar os produtos e... Ah, ó lá. Vamos lá. E adicionar no carrinho. Tá? Então, vocês têm... Vamos lá. Vocês vão construir um app aí, o React TypeScript, onde vocês vão ter uma tela com a lista de produtos. Essa lista de produtos, vocês vão poder adicionar no carrinho. Tá? Como... Vocês já conhecem, como vocês podem utilizar estilo Mercado Livre, qualquer coisa. Só que mais simples, né? Estilo. Mercado Livre. Mercado Livre, nem sei se tem carrinho, né? Golded tem. Tem, tem carrinho. Estilo Golded, Mercado Livre, por aí vai. Todas compras de... Sites de compras, né? Que geralmente tem. Pronto. Ao adicionar nesse carrinho... Beleza. Aqui é a primeira etapa. Segunda etapa. Né? B. É. T. É direcionar para uma tela, meio que formulário, né? Para poder inserir os dados, cartão, CPF... Ao clicar no... No botão... Né? Ou pode ser um ícone. Vocês é que sabem. Do carrinho... A aplicação deve redirecionar para outra tela, tá? Esta tela deve receber o CEP... Vamos deixar até o mesmo esquema. O CEP do usuário, tá bom? O CEP do usuário, que preencherá automaticamente os campos de endereço. Boa, boa. Beleza? Pronto. Ainda na mesma tela, também... Também... Receber os dados bancários. Beleza? E aí os dados bancários é... É o... O número do cartão, o CCV, né? A data. Você sabe isso, né? Receber também os dados bancários. Beleza? Então, já temos isso dado. É... Só que é o seguinte, velho. Veja lá vocês aqui. E aí tem um botão comprar, né? É, de confirmar compra. Confirmar compra. Ao clicar em confirmar compra... Ao clicar em confirmar compra, o que é que vai acontecer aqui? O sistema... O sistema deve... Uma tela de confirmação de compra. Isso. O sistema deve direcionar para uma tela de confirma... confirmação dos dados cadastrados, tá? Pronto. Esse aqui. E o outro é... Ao clicar... em... Em... O que é que tem? Deixa eu ver. Confirmar compra. Depois de confirmar a compra, ele diz, ó... O sistema deve adicionar para uma outra tela de confirmação dos dados cadastrados. Nessa tela de confirmação dos dados cadastrados, ele tem um outro botão. Botão para finalizar comprar. Isso aí. Ah, entendi. Ao clicar no botão para finalizar compra, o sistema deve redirecionar para outra tela e exibir mensagem de sucesso ou em sucesso caso ocorra algum problema. Tá? E aí, para finalizar, esse desafio aqui vai ser legal. Pô, vocês têm que fazer alguma coisa diferente isso aqui. Pelo amor de Deus, isso aqui já está tudo o caminho d'água aqui. Só para dar o trabalho para vocês exercitarem. E aqui, eu vou dar eu vou dar uma pontuação extra. Lembrando que, ó... Vou dar uma pontuação extra aqui, ó. Vocês vão ter que construir exatamente um servidor um servidor né? Uma API aqui, né? Construir. Para pegar os dados do SAP, né? Uma API com o Node TypeScript que vai consumir o serviço do SAP Promise aí no mesmo esquema. Já está aí, já está implementadozinho. Mas, além disso... Olha aí. Tem que ser o SAP Promise ou pode ser o Exus, por exemplo, que eu usei? Não, vamos lá. Você está confundindo. Você está perguntando se pode usar o Exus ou o FAT. Não, é API do... API nativa que você falou. O FAT é isso. FAT não é API, cara. Não é API. É. É um pacote Node, é uma dependência. Isso. Aí eu posso usar o Exus no lugar do FAT? Pode, fica tranquilo. O importante é funcionar. Então, construir um API com o Node que consome o serviço do SAP Promise. Tá, isso aqui já está pronto, tá? O mesmo esquema que está aqui feito. Mas, além disso... Aí é que está. Eu quero que vocês enviem um e-mail de confirmação. O que vocês acham disso? Vocês conseguem? Para o e-mail do usuário? Pode ser para qualquer... É. Para o e-mail do usuário. O que vocês acham desse desafio aí? Vocês provavelmente vão utilizar algum sistema chamado SMTP. SMTP. SMTP, Node.js aqui. Provavelmente vocês devem usar aqui, ó. Cadê? SMTP Server. How to send e-mails with Node.js. Tem aqui, ó. Raspadinho aqui para vocês, ó. Eu no PHP usava o PHP e-mail. Mas tive um trabalhinho para botar para funcionar. É. É para isso que... Por isso que é um desafio, né? Por isso que é oficial 2, né? Pô, vocês precisam... Exatamente, pô. Então vamos lá. Eu vou botar aqui, ó. Vou dar como ponto extra. Pô, vocês estão mole pra caramba, viu, velho? Na minha época não tem isso, não. Servidor passando o CEP. É, geração Nutella. Geração tá foda, viu, bicho? Vou botar aqui, ó. Ponto extra. Pô, nem cabe mais aqui, né? Vou botar aqui. Oficial 2. Caraca. Vou botar aqui. Deixa eu subir aqui. Depois eu vou mandar para vocês todos. Fique tranquilo em relação a isso. Vou botar aqui, ó. Individual ou em grupo? Individual. Chega de em grupo. O nego que avacalhou aí. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Extra. Enviar e-mail de confirmação da compra. Beleza? É basicamente o quê? Na etapa final, quando ele confirmar a compra, não, finalizar a compra, exibe a tela de sucesso e manda dispara o e-mail do cara. Opa. E aí? Porra, legalzinho esse desafio aqui. Vai fazer bacana, tá? Deve dar um trabalhozinho aí, mas é assim que tem que ser, né? Se não der trabalho, não tem graça por essa. É como o Alex fala, né? É o desafio para separar os meninos dos homens. Exatamente, cara. E sejamos honestos, né? Essa aula de hoje aqui, basicamente, o professor de vocês deu uma aula de ponta a ponta escrevendo tudo, né? Vocês já viram, você já sabe, você já sabe, você já tem mãos, o projeto, o projeto está na mão de vocês aí. Já tem uma API pronta e já tem um cliente pronto aí, API consumindo, o cliente consumindo API e vice-versa. Tá? Então já está tudo no baba aí. É só agora, é só trabalho braçal. A não ser esse desafiozinho aí de enviar o e-mail. E eu espero que, de fato, vocês consigam fazer. Mas foquem... Podia dar entrega, professor? Deadline da entrega. Isso é muito importante, cara. Esse aqui é muito importante. Ó, e também muito importante, ó. Vocês devem, de fato, entregar vídeo. Não vai adiantar vocês me entregarem... É, não vai adiantar vocês me entregarem esse vídeo, tá? E eu vou pedir que, nesse vídeo, vocês, de fato, apresentem. Não seja só aquele vídeo falando ali. É, vocês vieram, vocês enviaram o vídeo, você sabe. Mas é porque teve um de vocês que enviou o vídeo que foi, enfim, só passando e tal. É bom vocês irem explicando o que foi feito ali, tá? E falar um pouco do código. Vai para o código e mostra... Não precisa entrar minuciosamente falando, mas sim. Mostra a API, principalmente os fatores principais, né? Na API, onde é que você chamou para chamar o CEP, está retornando. Então, faz um videozinho um pouco mais elaborado, porque eu vou precisar subir esse vídeo de vocês para o portal. Porque, enfim, a galera aí da Croton... A ordem foi que o nego vai revisar tudo isso aí, para não ter complicação para ninguém. É importante que vocês façam isso, tá bom? Deadline, velho. Dia 12 até as 23h59. Eu vou estar aqui na próxima sexta-feira só para tirar dúvida. Mas são tirar dúvidas e as leves. Eu não vou estar aqui para resolver mais problemas. Eu não vou fazer mais uma aula como eu fiz a de hoje, não, tá? Vocês vão ter que fazer esse troço aí. Hoje foi muito cansativo. Vocês viram aqui. Era para vocês, de fato, terem feito isso, porra. Era para vocês terem feito isso aqui. Vocês viram como é que foi feito aqui. Obviamente que, tá, vocês têm os problemas e tudo mais. Mas agora, vocês viram aqui na prática que tem mãos tudo já praticamente... Tudo já pronto, já. É só meter a mão na massa. Então, até o dia 12, a próxima sexta-feira, até as 23h59. Então, não deixem para fazer o vídeo de vocês depois do horário da aula aqui da gente, tá? Senão, vocês vão se perder. Você não vai dar tempo de fazer o vídeo. E o vídeo, para essa entrega, ele vai valer uma pontuação. O peso vai ser maior. Como é, né? Entendi. O vídeo vai... O vídeo vai ter um peso maior. Beleza. Isso, o que isso quer dizer é que não deixe para fazer o vídeo, por exemplo, às 22h aqui. Conselho, tá bom? Mais a vida de vocês. Vocês estão livres para voar. Meus queridos alunos, é isso então. Nos vemos ainda semana que vem, tá? Eu vou estar aqui. Mas semana que vem já vai ser uma aula que eu... Eu vou estar aqui disponível, mas basicamente não vai ter aula prática nenhuma. Vou estar disponível para tirar dúvidas. E é isso. É isso aí. Eu vou mandar a descrição da Oficial 2 aqui para... Enfim, para o portal, para tudo mais. A gravação também dessa aula. Mas fica aqui. Mais uma aula terminando às 23h, né? Cara, eu amo muito o que eu faço. Porque eu não recebo para isso. Diga, Alvaro. A primeira e a última aula EAD terminaram nesse horário. A primeira e última aula EAD? Quer dizer, não sei, né? Foi, foi. Não sei. Hã? Não, eu estou afirmando isso. Não lembro, não. A primeira aula que a gente teve online terminou nesse horário. E agora a última está terminando no mesmo horário também. Ah, entendi. Porque eu tinha escutado você falar que seria a nossa última aula EAD. Num semestre não teria mais. Ah, tá. Entendi. A primeira foi até mais tarde. Verdade. Nada mais justo que a última também. A gente mandar bala até o final, né? É bem verdade que eu me atrasei um pouquinho hoje. Mas vocês há de me perdoar que eu nunca atrasei nenhuma aula, né? Beleza, galera. Valeu, valeu, valeu mesmo. Foi um prazer estar com vocês nesse semestre aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Ó, eu estou no Twitter, tá? Se alguém quiser me seguir lá. VM Jatobá. Enfim, de alguma forma quiser conectado comigo lá. Estou sempre lá. E é isso aí. Tchau, tchau para todos vocês. A gente se vê aí. Nessa vida. No grupo do Discord, né? É, está lá no Discord também. Estarei lá no Discord lá também o tempo todo. Beleza. Valeu. Valeu, galera. Valeu aí, professor. Um abraço. Não me decepcionem. Faça esse diabo desse projeto, desse oficial 2, cara. Vai ser importante para vocês aí. Pelo amor de Deus. Valeu. Valeu. Um abraço, galera. Boa noite. Bom final de semana. Valeu, cara. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.